Vamos lá, né? Ju! Liga, olha pra aí como ela tá suada, minha gente. Muito suada. Estão vendo que ela tá brilhosa? É de suor, é muita quentura hoje estar aqui. Oi, gente! E o vídeo de hoje é o retorno do esposo-chefe. Sim, meus amores, hoje vai ser um dia muito especial, porque você não vai fazer o seu primeiro bolo. Olha ele aqui! Vamos lá, pessoal! Vamos aceitar esse desafio aí pra gente ver se a gente gostou. Vamos lá, minha gente. A gente espera que vocês gostem do vídeo. Então, gente, está aqui o nosso chefe do dia. Estão aqui os ingredientes. Eu separei aqui, mas as quantidades eu vou dizer agora pra ele, tudo em direitinho. Mas, Sirã, o que é que eu aconselho pro seu primeiro bolo? Sim, como eu estava dizendo, qual é o meu conselho pra usar como vai ser seu primeiro bolo, né? Eu aconselho logo a untar a forma. Porque, assim, quando termina a massa, a forma já está untadinha, é só exorgar dentro e botar no forno, tá entendendo? E também pra aquecer o forno. Então, eu acho que tu deveria começar untando a forma. Visse? Muito bem! Vamos lá! Vamos lavar. Já tinha lavado. Vamos lavar novamente, que é pra... Muito bem! Garantir, né? Eu vou assapar! Então, pessoal, nós vamos untar. Vamos pegar aqui um pouco da manteiga, né? E aqui eu estou fazendo... É untagem que diz, é untagem. Tu tá untando, né? A forma. Untando. Untando com manteiga ou margarina e vai enfarinhar, né? Com farinha de... Trigo! Muito bem! Engraçado! Esse untado de Nuno era com um dedinho só. Agora que ele botou a mão toda, ué! Tava com um dedinho só, assim. Ia passar um ano, vice-amore! É! Pronto, então... Tá bem untadinho, é untadinho também, viu? Pra não pegar depois, quando tiver no forno. Terminou? Agora enfarinhar. Eu pego como? Hã? O quê? Eu pego isso aqui, né? Ô, Nuno! Olha! Tu fizeste isso na receita do pão. Sim, assim é melhor do que passar a mão no trigo. Assim o trigo vai se espalhando todinho. Hum, muito bem! Você está de parabéns! Eita, amadorismo! Aí tem que pegar nessa partinha do miolo também. Viciou a farinhazinha, deixa tudo bem. Pronto, gente! O forno já está pré-aquecendo e ele já untou. Agora ele vai para o bolo mesmo, né? Propriamente dito. Então esse bolo é bem facilzinho. A maioria das coisas é no liquidificador. Tu vai pegar a cenoura. Aqui a gente tem duas cenouras grandes, né? Aí tu vai botar no liquidificador, junto com o óleo, a margarina ou manteiga. No caso pode ser só óleo, mas como aqui o nosso óleo acabou, aí eu completei com a manteiga. Pode colocar no liquidificador. O óleo também, tu vai juntar com o açúcar também e os ovos. O açúcar são duas xícaras de açúcar, mas se tu quiser colocar só uma e meia, tá bom, né? Pra também não ficar muito doce. Aí é o seguinte, amor, essa xícarazinha aqui, olha, esse negocinho aqui, é que vale a meio. A meia xícara. Então se são duas xícaras, aí tu vai ter que colocar quatro, né? Pra poder... Só que eu te aconselho a botar uma e meia só. Eu acho que já adoça bonzinho, porque vai ter a cobertura ainda por cima, né? Aí coloca só uma e meia mesmo. Mas bem... não, aí tem que ser bem cheinha, rente mesmo, ó. Uma. Sim. Duas. E? Três, né? Pronto. A xícara é meia, beleza. E aí só faltam uns ovos, que são três ovos. Tu vai colocar aqui dentro também pra poder bater, viu? Uhum. Ele está se arriscando a quebrar o ovo diretamente dentro, né? Se quiserem quebrar fora, antes, pra ver se não tá podre tudinho. Mas ele tá se arriscando, tudo bem. Espero que não tenha nenhum podre. Pra não perder tudo, mas não vai ter não. Mas não tem saída, né? Mas é sério mesmo, mano. Geralmente a gente quebra antes. Fora, aí vê, né? Se não tiver nenhum podre, é que a gente vai... Então você dá uma cheiradinha antes de soltar assim dentro. Porque imagina. Pronto, gente. Olha, ele já colocou tudo aqui, os ingredientes. Agora ele vai bater isso aqui bem mesmo. Até ficar bem... Pronto, gente. Já terminou de bater agorinha. Aí agora, amor, tu vai despejar essa mistura aqui na vasilha. E vai peneirar a farinha de trigo. E por último, o fermento. E vai delicadamente incorporar. Vê se a farinha não pode ser muito... Ainda tem um pedaço de cenoura, foi? Foi. Então tem que voltar pra bater de novo. Vai bater mais um pouquinho, gente. Porque ainda tem um pedacinho de cenoura ainda. Agora foi, né? Peraí, viu, Ju? Não, foi, Lino. Pronto, gente. Aqui deu certo agora. Aí ele vai agora peneirar a farinha. Olha, vê. A farinha são duas xícaras. Vê se bem certinha. E no caso tem que ser... Quantas dessas? Tem que ser quatro, né? É, mas bem certinha assim. Vê se pra dar tudo certo. Pode passar uma faca assim pra ela ficar bem reta, se quiser. Sim, olha. Aí tu vai peneirando aos pouquinhos. O que foi, hein? Eu ia botar... O que foi? Eu ia botar assim. Eu não ia peneirar não. Vai, dono. Vou peneirar direitinho. E vai misturar com um fuê bem delicadinho. Viu, sim? Primeiro tem que botar a juta, né? Não, tu vai misturando aos poucos. Porque senão depois fica pior. Pra misturar. Aí tu mistura. Não, Nuno. Primeiro tu tem que misturar. E é? Essa parte. Depois a outra. Depois outra e depois outra. De baixo pra cima. Do meio pra fora. É? Every time that my mind slip, I just see my past life. Having dreams in a dream, I wonder. Why? I carried on with the things that made you lose your mind. There's no way I cannot do what I've done. Vamos lá Olha gente a massa dele Levanta aí amor Que massa linda Muito bem Você está de parabéns Agora falta só o fermento É uma colher de sopa de fermento Essa tampinha aqui Ela já equivale a uma colher É só tu preencher Pronto Aí mistura também Delicadinho Massa pronta meus amores Bagunça também pronta Agora é só levar para a forma E forninho Até dar o pontinho Está tudo bem mara Olha a massa dele como ficou linda Minha gente Olha o bolo dessa pessoa O primeiro bolo dele ficou assim O meu primeiro bolo Ficava tão duro Que quem só comia Era eu e painho Sirã Olha Mas como uma professora dessa Como é que você vai errar Negativo Olha para a minha gente Como ficou fofinho Para isso Bora ver Agora ele vai virar aqui E aqui Olha Eu fiz um brigadeirinho normal Para botar por cima Hum Agora tu tem que virar de novo E agora Agora tu vai passar para cá Agora Como é que eu vou passar para cá Devagarzinho Bota a panela Gente aqui Assim não Vai não E tu vai deixar assim E agora Assim Pode ser Esse não Lá de cima E agora Eita Tu tomou tudinho Papai Parabéns Tchau 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 Of you, of you, of you, of you, of you Of you, of you, of you, of you Of you, of you All my friends keep on saying that I'm better off alone They don't know what it feels like but I do So you faded out while I was too damn obsessed with myself Wanna hit the reverse on what's broken Can we be strangers against our friends like a moanin' But what's so bad about that? So why won't you follow? Why won't you follow me home? I know I can't make you mine, yes I ran out of time, there's no hope for me I fell down the bottom, so I fell down way deep But if I can't have the reals, you're gonna let me make a 3D print Gente, olha a fofura desse bolo, minha gente Nós já provamos aqui um pedacinho, tá uma delícia Esposo-chefe está de parabéns O que é que vocês acharam aí, minha azita? Espero muito que vocês tenham gostado Ficou mara, mara mesmo Olha aqui, olha Que delícia Let me give you a Christmas A moment we'll fill with love and joy Love and so beautiful Kissing on a mistletoe, baby, we'll be with you